Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei NubeGames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact. E sim galera, a Mihoi lançou a nota, como ela sempre faz quando tá chegando a atualização, mostrando o que tem na atualização inteira, coisas que não aparecem sempre na live. Na live mostra as coisas bem rápido, lembrando que essa atualização 3.2 não tem região nova e infelizmente tem menos conteúdo, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então é o seguinte, aviso da manutenção da versão 3.2 ou a caixa pulsa chama Calpa E.E.S.R. Caros viajantes, a equipe de desenvolvimento realizaram a manutenção da atualização e tal, aí tá falando que vai dia 1, no caso vai ser terça-feira, que é dia 1 pra eles, mas pra gente é dia 1 no caso. Então assim, a atualização vai das 7 e daí voltar lá pelas 11, por aí, tá? Aí tá pedindo aquela coisa padrão, é, de você fechar o lausche, atualizar e tudo mais, é a compensação de 300 gemas, mas geralmente tem caído 600 porque tem demorado mais, enfim. Regelibilidade, é, compensação pela suspensão do servidor, todos os viajantes alcançarão o rank 5 ou mais antes da atualização, disponível para resgate até o termínio da 3.2. No caso é o e-mail que a gente recebe, tá? E agora a gente tem o conteúdo da 3.2, que aqui a gente vai ter a Nahida como uma nova personagem T5 e a Layla como uma nova personagem T4, tá? Aí a gente tem o gerum, tá? Que é a Ioimiya, a Yamiko e o Sheldon, tá? Todo mundo já sabia, a Mihoi também confirmou e também já tinha um vazamento. Ah, a nova arma, que é a arma da Arconte, tá? Que é o sonhos flutuantes da Mil Noites, é um ótimo catalisador. Novo sistema, que é o sistema do Bully, né? A adição do novo sistema no Bully de Relaxar Réplica, que você pode copiar o mundo do amigo, né? O mundo não, o Bully, né? Novas histórias, a gente vai ter a missão da Arconte, ó, capítulo 3, ato 5, a Caixa Pulsa, que vai ser a missão ali do Skaramouche e tal, que a gente vai saber o que vai acontecer e é pra enfrentar o boss também. Eu acredito que esse boss não vai ser liberado assim tão rápido, a gente vai ter que fazer a missão e missão de Arconte demora, tá? Então, dificilmente alguém vai conseguir coroar e aumentar até mais, não precisa nem coroar, mas sim aumentar o talento, dando a Rida pra um 8, pra um 7, enfim. Aí tem a missão lendária, tá? Dela, que é do capítulo de Sapientia Oromades, ato 1, Calor Remanescente, beleza. Aí tem o Novos Inimigos, que no caso é o Boss e o Cubo de Dendro. Esse Boss de Caramouche vai ser muito da hora, eu vi gente falando que não achou ele legal, mas eu gostei, assim, eu só achei que ele é muito grande, né? Realmente ele é um Megazord, eu achei ele muito grande, eu acho que se ficasse só na primeira parte, eu acho que ficaria bom. Ficou meio que estranho que ele tem as pernas finas, ele dá um chute, a galera falou que vai ser um boss difícil, eu acho que não vai ser não. Aí a gente tem o Cubo de Dendro, né? Que vai ser o Boss da Narhida pra acender, e o Skaramouche é o Boss pra upar o talento. Aí aqui é o seguinte, ajuste e otimizações. A gente não teve muita coisa nova, como eu falei, vai ser uma atualização um pouco reduzida, tá? Que não é bom. Enfim, Inimigos. Reduzindo o dano da habilidade, punho flamejante ou bolo de fogo da Cepertino e hipotase Spyro no estádio queimador quando desatinge o personagem. Não, não é possível. Mais um nerf. O jogo está ficando fácil, tá virando o jogo de criança, tá virando o jogo de kid. Aí a galera fala, não, mas isso é só pro mundo 7, isso é só pro mundo 6. Não é. Onde que você tá vendo? Reduzindo, dando a habilidade do punho flamejante ou bolo de fogo, Cepertino, do cubo de Pyro no estado de queimadoras quando eles atingem o personagem sucessivamente. Tá, cadê o level de mundo aqui que vocês estão vendo? Ou seja, geral, não importa o mundo, o nível de mundo, é pra todo mundo isso aqui. Que é um absurdo, porque, cara, o jogo já é fácil. Então deixa eu no jogo de criança, né? Mas continuando. 1. Otimizada a função de antileuzinho para PC, PS4 e PS5, isso no caso é a configuração de hardware, tá? Pra ficar mais bonita e tal, enfim, sombrilhado ali. Após a otimização da opção ajuste gráfico alterado para desativar o FSR 2. 2. Aude. Otimizado o desempenho dos efeitos sonoros ao derrotar ou causar crítico em inimigos. Ó, esse é legal. Otimizado o desempenho dos efeitos sonoros ao derrotar... Isso é maneiro, ó. Isso é bom. Otimizado os efeitos sonoros da parte dos objetos de item. Corrigindo o áudio de alguns NPCs personagens de algumas missões japonesas, coreano e inglês. Foi otimizado alguma parte do áudio em coreano e inglês. Foi reduzindo o volume dos efeitos sonoros de passo ao correr ao caminhar do personagem. E da Yamiko, no caso. Outros. Hanna, Jet e Gebrael e Rebache agora podem sofrer influência dos efeitos elementares corretamente. 2. Atualizamos materiais que podem ser adicionados no transformador paramétrico. Adicionados novos materiais de coleta e materiais de drop de inimigos. Ajustados os tipos de minério em certos locais na área de Sumera, alguns minérios de cristal mágico foram substituídos pelo minério cristal. Ajustados os efeitos visuais das reações elementares relacionadas a Dendo para melhorar a performance de reduzir carga, incluindo os efeitos de Dendo, florescimento, superflorescimento, germinação, aceleração, catalisação, intensificação e propagação. Esse trabalho é puramente fictício, não ter conexão nenhuma com pessoa. Evento, grupo, organização real. Playstation 5, Playstation 4 e o quê? Então assim, uma nota bem curta, né? Como eu falei, é uma atualização que vai dar menos gemas, vai dar apenas 51 tiros, que é bem baixo. Não é uma atualização que trouxe melhorias legais. É uma atualização que tá trazendo nerf, que é nerfar o cubo de Pyro, tá deixando o jogo mais fácil. Não vem nenhuma melhoria relevante, não vem nenhuma otimização pro mobile. Aqui tá falando esse anti-aliasing, que é a parola que, se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar errado no que eu tô falando. Se eu não me engano, é o som brilhado, é um bagulho assim, enfim, é uma parada besta. Então assim, cara, não trouxe uma coisa melhoria. Eu acho que é uma atualização que o que vai salvar só é a história, só é a missão. Fora o resto, eu achei uma atualização bem fraca. O hype mesmo vai ser na 3.3. E na minha opinião foi isso, galera. E lembrando que a atualização chega na terça-feira, tá? Terça-feira que chega, tá? Lembrando, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí